Olá amigos do canal Nas Pegadas da História Nós estamos aqui na cidade de Batuité Uma cidade serrana aqui do interior do estado do Ceará Nós estamos no centro histórico da cidade Eu quero mostrar para você aqui alguns prédios históricos A começar pela igreja aqui que está ao fundo Ela foi construída no final do século XIX Estilo aí barroco, né? Neoclássico Então a igreja é muito antiga Tá bom? E nós vamos ver aqui outros momentos históricos Então vem comigo aí Vamos ver só rapidamente aqui Alguns pontos históricos aqui No centro e no município de Batuité No estado do Ceará Vamos ver só rapidamente aqui Aí a igreja Apesar de ser uma cidade do interior do estado, aqui é muito movimentado Muito movimentado, aqui é a praça central E aqui na praça central tem também o prédio que é conhecido como Entre Rios Que é a sede do município de Batuité Ali o prédio também onde hoje é o departamento de trânsito aqui de Batuité Também é um prédio centenário, olha Mas eu quero mostrar pra você aqui O pelourinho O pelourinho Vejam bem Aqui o pelourinho Olha aqui tem uma placa dizendo É da freguesia a 19 de junho de 1762 É um marco A fundação da cidade Com marca pela lei provincial de 9 de janeiro de 1841 Cidade pela lei provincial de 9 de agosto de 1858 Então é isso gente, aqui é o obelisco Tá bom, com todas as informações Acerca da fundação da cidade Acerca do seu centenário Todas as informações E aqui Ao lado Nós temos um prédio também Olha só Uma janela Sua sacada de ferro ali É o palácio entre rios É o palácio Do poder municipal Também um prédio histórico A gente pode ver ali que os prédios antigos Tinham ali o purão, né As janelas ali no final, na parte de baixo Um prédio muito bonito também Arquitetura muito bonita E a gente tá vendo aí Janelões com as suas sacadas Então Aqui é o centro histórico da cidade De Baturité Como eu falei, é uma cidade pequena Mas bem movimentada Bem movimentada mesmo O comércio aqui é muito grande Nós temos também aqui Outros prédios aqui na região Do centro histórico do centro histórico de Baturité Já mostrei Já mostrei a vocês Aqui é o prédio Onde hoje é localizado O departamento Baturitéense de trânsito Também Um prédio Bem antigo Baturité fica A região serrana E só pra concluir Quero compartilhar com vocês aqui um prédio também Que vale a pena a gente registrar Então Baturité é uma cidade Serrana E é conhecida aqui como Maciço de Baturité Essa região E esse prédio aqui Olha Eu não sei se é uma capela Uma igreja Mas vale a pena registrar Aí tem dizendo Circo São José 1934 Lá em cima tem registrado 1934 a construção Tem também esse prédio aqui Que hoje faz parte do De alguma secretaria do município Mas também a gente vê que é um É um prédio também Antigo Ali a igreja Matriz Igreja Matriz E juntamente com as casas aqui Com as fachadas também Bem antigas Casas que geralmente Tinha uma sacada ali Seus janelões E é isso Nós vamos ficando por aqui Aqui na cidade de Baturité Aqui É o centro histórico Da cidade Tá aí a igreja Matriz Bem Antiga Final do século XIX Pois um forte abraço Se você gostou do nosso vídeo Dá um like aí Compartilha E até o nosso próximo encontro Se Deus permitir Tchau